Item 13, processo 48.500, 27.73, 2014 e 20, recurso administrativo interposto pela companhia energética de Petrolina em face do alto de infração 4 de 2013, lavrado pela agência de regulação de Pernambuco, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização na OTE Petrolina. Em 28 de novembro de 2012, a ARP realizou fiscalização para verificar aspectos operacionais da OTE Petrolina. Em decorrência da verificação de não conformidade, a agência estadual lavrou o alto de infração nº 04 de 2013, por meio do qual aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.304.471,34. Em 2 de junho de 2013, a companhia energética de Petrolina interpôs recurso administrativo contra o referido alto de infração. Em 22 de julho de 2013, a ARP, em análise de juízos de reconsideração, manteve a penalidade e encaminhou o processo para análise da ANEL. Em 2 de junho de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 9 de junho de 2014 e 4 de novembro de 2014, minha assessoria, através do memorando 291 e 549, solicitou análise da SFG e da PGE, respectivamente, sobre o processo de fiscalização e as alegações da recorrente. Em resposta, a SFG emitiu o memorando 783 e a procuradoria o parecer nº 0-121, de 2015, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Rafael Janiques, representante da companhia energética de Petrolina. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor secretário-geral. Boa tarde, senhor procurador-geral. O presente processo trata de recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Petrolina, em face do alto de infração 004 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Pernambuco, a ARP, sobre a justificativa de inadequação da prestação do serviço, com enquadramento no artigo 6º, inciso 13, de não atendimento ao mercado consumidor. Esse alto de infração resultou na penalidade de multa de R$ 2.304.000,00. A primeira questão, apesar do recurso administrativo em questão exaurir de várias formas e trazer para a discussão vários argumentos jurídicos e regulatórios, acho aqui pertinente, até pela limitação do tempo, me focar em apenas três. Um de grande relevância aqui, que é o próprio mérito em si. A usina termoelétrica de Petrolina, ela jamais sofreu qualquer tipo de penalidade, nunca sofreu qualquer tipo de punição por parte dessa ANEL. É uma usina excelente, é uma usina termoelétrica que sofre fiscalização, é algo ratificado, não é uma opinião só do empreendedor, é algo ratificado pela superintendência de fiscalização de geração. É uma usina com oito unidades geradoras, é uma usina em perfeitas condições de operação e opera desde então, desde 2012, no momento em que foi despachado fora da ordem de mérito pelo ONS, até então, sem qualquer problema. Ele teve um problema pontual, num período curto, no final de 2012, que resultou no presente alto de infração que ora se discute. Essa usina tem oito unidades geradoras e seis centrífugas. Centrífugas são as separadoras de óleo que eventualmente você separa o combustível, eventuais problemas no combustível antes da geração elétrica. Apenas três separadoras dessas são necessárias para a geração da totalidade das oito unidades geradoras. No momento do despacho fora da ordem de mérito do ONS, a usina Petrolina, ela tinha quatro das separadoras, duas delas estavam em revisão periódica, mas eu tinha quatro, três eram suficientes. Ela tem um estoque de combustível, segundo a própria regulamentação, ela possui o estoque de combustível e utilizou todo o seu estoque de combustível nos primeiros três dias de geração, com perfeitas condições, utilizando as separadoras. Qual foi o problema, senhores diretores? Tendo em conta a continuidade do despacho, foi necessário adquirir novo combustível e a distribuidora, única distribuidora, na qual ela é vinculada, não tem competição ali, para aquela área da região, é a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, ela forneceu uma péssima qualidade de combustível, que danificou de maneira imediata os separadores, dois dos separadores da usina termoelétrica Petrolina. Então, ainda que você tenha toda uma usina com perfeitas condições, as oito unidades geradoras em perfeitas condições, você tenha separadores suficientes para toda a geração alérgica, um a mais, na época, na hora, mesmo assim, a péssima qualidade do combustível utilizado pela BR Distribuidora, e que continua sendo, dica de passagem, danificou duas das separadoras da usina termoelétrica Petrolina, e, obviamente, acabou por reduzir a geração elétrica em determinado período pontual. A usina Petrolina utilizou todos os mecanismos possíveis, movimentou técnico para ficar de prontidão na usina, comprou, utilizou todo o seu estoque de peças, comprou novas peças nos Estados Unidos, enviou as separadoras para conserto em São Paulo, na fábrica, mas, ainda assim, a péssima qualidade do óleo continuou danificando. Isso era uma questão, realmente, que fugia totalmente do controle, totalmente da gestão da Companhia Energética de Petrolina. Ela não tem outra distribuidora, deve adquirir combustível, apresentou aquele contrato, possui um contrato, por óbvio, no ambiente regulado, é assim, por obrigação no leilão de energia, tem essa contratação, ela tem que adquirir óleo, não tem outra opção, e só que o óleo de péssima qualidade continua vindo com uma péssima qualidade, começou a danificar os equipamentos e afetou, por resultado, por reflexo natural, a geração elétrica da usina, ainda que tenha sido por um período curto. Esse problema na qualidade do óleo combustível da BR distribuidora foi devidamente, exaustivamente comprovado pela Companhia Energética Petrolina nos autos. Mais de uma vez, em reunião com a Superintendência de Fiscalização de Geração, a gente apresentou novas provas, além das provas já colacionadas no decorrer de todo o processo, no recurso administrativo, a própria Superintendência de Fiscalização de Geração, por fim, pelo memorando SFG 783 de 2014, não vou ler, mas ratificou realmente que essa questão da qualidade do óleo afetou realmente a geração e danificou o equipamento da usina Petrolina. Aqui, só a última afirmação contida no memorando 783, é que dizer que a qualidade do combustível foi prejudicada durante o processo de transporte. Essa é uma afirmação feita pela própria Superintendência de Fiscalização de Geração. Desculpe. A questão aqui do mercado consumidor. Aqui, para mim, fica claro, ao nosso ver, que a ausência total de culpabilidade do agente. O agente é obrigado a adquirir combustível, precisa gerar energia a óleo, tem uma distribuidora vinculada a ela, não tem outra opção que não a BR Distribuidora, comprou combustível de péssima qualidade, ainda que tome todas as medidas, e a Superintendência de Fiscalização reconheceu várias medidas adotadas pelo empreendedor, ainda assim, o empreendedor foi obrigado a consertar seus equipamentos, a reduzir a geração elétrica e tentar reaver essa situação. Num curto período, isso não foi possível e acabou por resultar nesse alto de infração de R$ 2,3 milhões. Aqui, a primeira questão, o enquadramento feito pela agência reguladora ARP, de Pernambuco, foi na questão do atendimento ao mercado consumidor. Que fique claro aqui, que o período foi tão curto, realmente, devido às medidas adotadas pelo empreendedor, que o índice de indisponibilidade móvel do empreendedor, com aquela parada para consertar os equipamentos dele, ficou em 2,45%, sendo que o índice ali declarado pela própria Companhia Energética Petrolina é de 8% ao ano. Então, não houve afetação ao contrato, tanto que não existiu qualquer tipo de reflexo no seu CCAR. É um reflexo, aqui, uma punição regulatória, pela não geração elétrica. E aqui, fica claro para o empreendedor, a ausência de culpa, e, então, a necessidade de afastamento da penalidade em questão. Porque, como gerenciar essa questão? Como gerenciar a qualidade do produto? Da única distribuidora? Como fazê-lo? Realmente, fica complicado. A Companhia Energética Petrolina adotou várias medidas, como dito. A utilização de estoque, o encaminhamento da centrífuga para São Paulo, compra de novas peças para reposição de estoque nos Estados Unidos. Elaboração de novos controles de recebimento, que foram colocados dentro dos autos, de devolução de caminhão, comprovação de água, vídeo com concreto dentro dos caminhões. Implantação de um novo e moderno sistema de recirculação de óleo, para qualquer tipo de questionamento de que o óleo, que só aguenta três dias, como dito, um óleo armazenado para uma necessidade emergencial antes dos demais combustíveis chegarem, por meio da BR Distribuidora. implantou isso para tentar realmente evitar e minimizar a péssima qualidade do combustível da BR Distribuidora. Aqui fica claro que isso ainda acontece. Ainda que a geradora esteja conseguindo cumprir a determinação do despacho fora da ordem do mérito e gerar energia elétrica na sua totalidade, que fique claro aqui que isso ainda acontece. Nós continuamos devolvendo caminhões, nós continuamos em tratativos, nós continuamos comprovando para a SFG que realmente isso não acabou, isso não teve fim. Ainda existe isso e a gente é vinculado à BR Distribuidora. Aqui eu coloco um enquadramento punitivo no atendimento ao mercado consumidor, que acreditamos que não é um enquadramento razoável. De todas as razões aqui colocadas, nada mais natural do que o entendimento do empreendedor de que ele não teve culpa. Se você não tem gerenciamento, nada mais natural do que é possível se afastar a penalidade. Eu tentei, nós tentamos a todo custo, realmente restabelecer a geração na melhor maneira possível, criamos novos procedimentos, isso foi reconhecido, ratificado pela Superintendência de Fiscalização, foi realmente estabelecido uma ordem aqui e a penalidade, então, não é cabível por essa razão. Ainda que se entenda, pelo princípio da eventualidade, que eu vou concluir, senhor diretor, ainda que se entenda pelo princípio da eventualidade que a penalidade se mantenha, o enquadramento da penalidade é incorreto. O enquadramento colocado no inciso 13, artigo 6º da penalidade pela Agência Reguladora de Pernambuco é equivocado. Tanto é equivocado que a própria Procuradoria, pelo meio do parecer, 121 de 2015, reconheceu o equívoco nesse enquadramento, enquadrando-a em outro artigo, em outro inciso do mesmo artigo 6º da Resolução 63, que é operar e manter as instalações de energia elétrica dos respectivos equipamentos de forma inadequada. Aqui ela entendeu que o problema da unificação dos equipamentos, que resultou na geração a menor da usina termoelétrica petrolina, foi por causa dos equipamentos. Data Vênia, nós não concordamos com esse entendimento. Nós concordamos que realmente o enquadramento, como já colocamos desde o início, desde a defesa, é equivocado, mas o artigo 4º, inciso 15, o artigo 5º, inciso 8º, pelo princípio da especialidade, são bem mais aderentes à questão em si da unificação de equipamento do que o artigo 6º utilizado pela Procuradoria. Então, realmente, existe um problema de enquadramento aqui reconhecido pela Procuradoria e a gente insiste que o enquadramento não é no artigo 6º, insiste que o enquadramento é feito no artigo 4º ou no artigo 5º. são muito... Primeiro, porque tem uma punição menor, são grupos 1 e 2 de penalidade, o empreendedor, se existe uma possibilidade de enquadramento mais brando, é assim que o agente deve, a gente, a reguladora deve exercer, então, essa punição na hipótese de se manter a punição. Por fim, só concluindo, independente do enquadramento na eventualidade realmente da manutenção da punição em questão, do autodifração, o empreendedor entende que a dosimetria deve ser revista. A gente colocou diversos elementos, diversas violações que ocorreram nessa dosimetria de 50% e 20% na abrangência, gravidade e danos, e devido a todas as circunstâncias e as comprovações que foram realizadas, a própria superintendência de fiscalização também reconheceu que essa dosimetria estava alta, e assim afirmou no seu memorando, parte da multa imposta pode ser reconsiderada, em especial, o critério relativo à abrangência e gravidade. Ainda que ela entenda que deva ser mantida a penalidade, aqui ela acha que também que a dosimetria deve ser revista. Por tudo exposto, o empreendedor entende pelo afastamento completo do auto de infração 004 e a sua anulação, ou, se assim não entender, o reenquadramento da penalidade, pelo princípio da especialidade em artigo da resolução 63 de 2004, mais razoável, a questão e todas as circunstâncias demonstradas, ou, e também a revisão da dosimetria com o não afastamento da penalidade. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, examinou esse caso para ser 121 de 2015. Essencialmente, a Procuradoria entendeu que a questão aqui era de ajustar o enquadramento. Não tivemos dúvidas em relação à caracterização da não conformidade, dado que o fornecedor de combustível foi escolhido pelo próprio agente e, de fato, entendemos como a fiscalização que o empreendimento desse porte teria capacidade de se preparar para resolver enfrentar problemas de qualidade de combustível. Então, não acolhemos esse entendimento de que não estaria caracterizado culpa do empreendedor. Entendemos que isso aqui está perfeitamente dentro da sua esfera de responsabilidade. Só o enquadramento aqui que foi ajustado para o inciso 14 do artigo 6º, que é de operar e manter instalações e equipamentos de forma inadequada. A SFG também se manifestou sobre a possibilidade de reduzir o peso dos condicionantes, especialmente gravidade, deixando a cargo da diretoria fazer a avaliação em concreto dessa redução. a procuradaria examinou esse ponto no parecer e entendeu que não há óbice jurídico para a redução do parâmetro de abrangência e gravidade, desde que devidamente motivado pela diretoria. Trata-se de análise de recursos anunciativos interposto pela Companhia Energética de Petrolina contra o alto de infração 04 de 2013 emitido em decorrência da verificação de disponibilidade de unidades geradoras por contaminação do óleo combustível. Em outubro de 2012, durante a alaboração do programa mensal de operação para o mês de outubro, os procedimentos operativos de curto prazo indicaram despacho termo complementar por garantia energética de todas as usinas termoelétricas movidas a óleo diesel e a óleo combustível com vistas ao atendimento dos níveis de segurança dos reservatórios das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nesse contexto, a fiscalização iniciou ações de monitoramento nas usinas contratadas no ACR na modalidade por disponibilidade que tiveram seu despacho determinado. Baseado na análise das apurações preliminares emitidas pelo Operador Nacional do Sistema, verificou-se que, a partir de 13 de novembro de 2012, a UTE Petrolina, de propriedade da Companhia Energética de Petrolina, apresentou uma queda acentuada em seus patamares de geração, apresentando valores médios de 64 MW, o que correspondia a 50% da capacidade definida pelo INS no programa de ar de produção, o que motivou a emissão do FACS 213-2012 da SFG, determinando a empresa que se manifestasse informando as razões que impossibilitaram o pleno atendimento da UTE Petrolina ao despacho térmico solicitado pelo INS. Em resposta, o agente, através da correspondência CRP 037-2012, esclareceu que a UTE Petrolina iniciou a operação com estoque de óleo, com autonomia para cerca de 3 dias de operação a plena carga e 4 separadoras científicas de óleo, dado que 3 separadoras são suficientes para tratar o volume necessário para as 8 máquinas, 8 vezes 16 MW, com um total de 128 MW. A usina operou de forma normal nos 3 primeiros dias de despacho, quando em 1º de novembro de 2012, com a mistura dos tanques de óleo antigo e óleo novo, houve uma perda de uma separadora por acúmulo de resíduo. Em 12 de novembro de 2012, houve perda de outra separadora com danos semelhantes à ocorrência anterior. Em face de tais fatos, a empresa acionou a BR Distribuidora para que a empresa diagnosticasse o problema observado no combustível. A BR Distribuidora, através da correspondência GRCNE11 de 2012, esclareceu que, a partir da análise de amostra de óleo combustível nos dois tanques de armazenamento da UTE Petrolina, na centrífuga e nos caminhões que estavam em fila para descarga, todos os laudes e avaliações de rastreabilidade do transporte indicavam que o produto carregado para atendimento à usina atendia a especificação do óleo combustível B1. Ainda, segundo a fornecedora, na visita realizada nos dias 5 e 6 de novembro na usina, foram detectadas deficiências na armazenagem e manuseio do óleo combustível por parte da UTE Petrolina, em especial devido ao longo tempo de estocagem, notadamente no que se referia à falta de aquecimento, manutenção do produto a temperatura ambiente, falta de recirculação periódica, realização anual, e falta de drenagem dos tanques no período de parada. Em face de tais fatos, a BR Distribuidora concluiu que a provável causa da formação de resíduos acima do esperado, mais científico da usina, tendia a ser decorrente de degradação do produto, isso no fundo do tanque, motivado pelo grande tempo de armazenamento do óleo combustível sem adoção de procedimento adequado para a garantia da manutenção da qualidade. No exercício do contraditório, a companhia energética de Petrolina questionou a conclusão da BR Distribuidora e a consequente qualidade do combustível. Nesse sentido, junto ao processo, provas levantadas já no ano 2014, que atestariam a baixa qualidade ou a adulteração do combustível entregue. Diante tais fatos, a companhia energética de Petrolina informou que tem implementado a sistemática de recebimento de combustível, o que solucionou definitivamente o problema. Fato este comprovado pelo pleno atendimento a partir de janeiro de 2013 às ordens de despacho. Com relação a tais fatos, SFG, através do memorando 7183, fez as seguintes ponderações. Diferentemente das demais plantas autuadas por não atendimento à ordem de espaço térmico, iniciado em outubro de 2012, a UTE Petrolina não apresenta problemas estruturais observados em outras plantas, como vazamento de óleo generalizado das unidades generadoras, quebra das unidades geradoras, problema generalizado no estilo de combustível, sistema supervisório não concluído, precário e de baixa confiabilidade, sistema de resfriamento das máquinas e casas de força projetado de forma inadequada, o que provoca elevadas temperaturas das casas de força e baixo rendimento dos motos geradores, as plantas não possuem estrutura de recebimento dos combustíveis compatíveis com a operação em plena carga e diversas unidades geradoras em manutenção e enviada ao fabricante em face invasamente em operação. Efetivamente, reconhecemos que existe problemas no sistema de distribuição de transporte de combustível. O sistema de lacres existente é pouco eficiente e adulterável, existindo a possibilidade de substituição de combustível, por exemplo, água. Da mesma forma, devido a grande demanda por transporte observada a partir de outubro de 2012 e em face do despacho térmico generalizado, pode ter ocorrido a utilização de caminhões para os tanques impregnados com outros produtos, por exemplo, o PIS. É dizer, a qualidade do combustível foi prejudicada durante o processo de transporte. Assim, a SFG ponderou que considerando que a usina não possui problemas estruturais, efetivamente, o não atendimento a ordem de despacho se deu em face da baixa qualidade do combustível que só foi solucionada após a implementação, como esclarece a empresa, do sistema de recebimento e rejeição de carregamentos. Conhecimento e procedimento gerado após a ordem de despacho e efetiva operação da planta contratada por disponibilidade, uma espécie de curva da banheira de conhecimento gerado com a operação da usina a partir de outubro de 2012. Por outro lado, diante do baixo desempenho da usina entre outubro e dezembro de 2012 e das premissas do modelo de contratação, ou seja, por disponibilidade, a SFG entende que a pena não deve ser reconsiderada em sua plenitude, cabendo à empresa parte da responsabilidade pela não conformidade constatada. Isso porque o agente deve de ter capacidade técnica e gerencial capaz de antever o problema relativo à baixa qualidade do combustível recebido na planta, antecipando as medidas só tomadas a partir de janeiro de 2013. Isso evitaria o não atendimento ao despacho. Assim, a superintendência concluiu que parte da multa imposta pode ser reconsiderada, em especial o critério relativo à abrangência e gravidade. A Procuradoria Geral concluiu pela possibilidade da diretoria reavaliar a dosimetria atribuída pela ARP e sugeriu o reenquadramento da infração. Apesar de ter sido enquadrada no artigo 6 do inciso 14 da resolução 63, o enquadramento mais adequado com o que concordo seria no inciso 12 do mesmo artigo. Tal reenquadramento não gera efeitos práticos, pois ambos a penalidade prevista da multa do grupo 3. Diante da motivação apresentada pela SFG e das conclusões obtidas pela PGE, proponho abrandar a multa em 5%, 50%. Assim, com a revisão da dosimetria, a penalidade da multa passaria de R$ 12.304.471,34 para R$ 1.152.285,67. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00 27.73 de 2014, dos vistos 20, voto por acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Petrolina contra o alto de infração 04 de 2013 lavrado pela ARP, com vistas a alterar o enquadramento da penalidade de multa aplicada, reduzir a penalidade de R$ 2.304.471,34 para R$ 1.152.285,67. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Petrolina contra o alto de infração 04 de 2013 lavrado pela ARP, com vistas a alterar o enquadramento da penalidade de multa aplicada e reduzir o valor da multa de R$ 2.304.000,00 para R$ 1.152.000,00 pouco mais que isso. Próximo item.